Bem-aventurados aqueles que esperam na certeza de que já receberam o bem que desejam. Emmett Fox Vídeo patrocinado por Gratitude Life Um jeito suave de viver e conquistar seus sonhos. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Toda casualidade é mental. E nosso corpo e tudo o que nos diz respeito, nossa casa, nosso ofício, nossas experiências, não são senão a manifestação de nossos estados mentais. Herdar a terra quer dizer ter domínio sobre essas experiências, ou seja, ter o poder de fazer com que nossas condições de vida redundem em harmonia e autêntico sucesso. Toda a terra ficará cheia com a glória do Senhor. Sua alma habitará a vontade e sua semente, orações, herdará a terra. O Senhor reina e a terra exulte. Vemos, pois, que, quando a Bíblia fala da terra, possuir a terra, governar a terra, glorificar a terra e assim por diante, está se referindo às nossas condições de vida, desde nossa saúde corporal até o mais ínfimo detalhe de nossas ocupações. A bem-aventurança diz que o domínio, isto é, o poder sob as condições de nossas vidas, deverá ser obtido de uma certa forma, pela mais inesperada das maneiras, nada mais, nada menos, do que através da mansidão. Acontece, porém, que também a palavra mansidão é usada no sentido especial. Seu significado verdadeiro nada tem a ver com o sentido atribuído à palavra atualmente. Na verdade, poucas qualidades são mais desagradáveis na natureza humana do que aquela que hoje em dia é denotada pela palavra mansidão. Para o leitor moderno, o domínio, manso, sugere uma criatura sem espírito, despida de coragem e de respeito por si própria, sem valor para si mesma nem para ninguém, rastejando sobre a terra como um verme e provavelmente também hipócrita e mesquinha. O leitor moderno, com essas conotações da palavra em mente, chega ao sermão da montanha e rejeita seus ensinamentos porque, logo no início, lhe dizem que o domínio é dos mansos, doutrina essa que ele não pode aceitar. O verdadeiro significado da palavra mansos na Bíblia é uma atitude mental para a qual não existe nenhuma outra palavra e é essa atitude mental que constitui o segredo da prosperidade ou do sucesso na oração. Trata-se de uma combinação de largueza de espírito, fé em Deus e a certeza de que a vontade de Deus em relação a nós é sempre algo jubiloso, interessante e vital, muito melhor do que qualquer outra coisa que pudéssemos pensar para nós mesmos. Esse estado de espírito inclui também o desejo de buscar que a vontade de Deus se manifeste da maneira que a sabedoria divina achar melhor, em vez de mostrar-se de uma forma que nós próprios tivermos escolhido. Essa atitude mental, complexa quando analisada, porém simples em si mesma, é a chave do domínio ou o sucesso na demonstração. Não existe uma palavra para expressá-la na linguagem comum, porque se trata de algo que não existe, exceto para aqueles que possuem a base espiritual, dois ensinamentos de Jesus Cristo. Mas se desejarmos herdar a terra, precisamos adquirir essa mansidão. Há um maravilhoso ditado oriental, segundo o qual a mansidão compele o próprio Deus. Jesus nos diz constantemente que não temos poder direto sobre as coisas exteriores, porque elas são apenas as consequências, ou se preferirem, as imagens resultantes do que ocorre no lugar secreto. Se fosse possível afetar diretamente as coisas exteriores, sem mudar nossa forma de pensar, isso significaria que poderíamos pensar uma coisa e fazer outra, o que seria contrário à lei do universo. Na realidade, esta ideia falsa é que está na origem de todos os problemas do homem, de todas as doenças, de todos os pecados, de todas as lutas, de toda a pobreza e até da própria morte. Entretanto, a grande lei do universo é justamente esta, que o que você pensa em sua mente é o que será reproduzido em sua experiência. O que está por dentro aparece por fora. Não se pode pensar uma coisa e fazer outra. Se você quiser controlar as circunstâncias que lhe trarão harmonia e felicidade, terá primeiro que sintonizar seus pensamentos para a harmonia e a felicidade. E depois as coisas exteriores se seguirão. Se quiser saúde, precisará primeiro pensar em saúde. e lembre-se, pensar em saúde não significa apenas pensar num corpo saudável, mas inclui também pensar em paz e em contentamento e em boa vontade para todos. Se você quiser desenvolver-se e crescer no conhecimento de Deus, terá de ter pensamentos espirituais, pensar em Deus e dedicar sua atenção, ou seja, sua vida, a Deus em vez de as limitações. se quiser prosperidade material, terá primeiro de pensar na prosperidade e depois habituar-se a fazer isso, pois o que faz com que a maioria das pessoas seja pobre é simplesmente o hábito de pensar na pobreza. Se quiser uma companhia a fim, se quiser ser amado, deverá primeiro pensar em amor e em boa vontade. O querer bem gera o bem-querer. Essa é outra maneira de enunciar a grande lei, ou seja, que a pessoa colhe o visível de acordo com a maneira como semeia em seus pensamentos. Todas as coisas se aliam para o bem daqueles que amam o bem, e amar o bem significa ocupar-se com pensamentos bons. Há algo de errado com a linha de conduta que você continua seguindo? Existe alguém a quem você ainda não tenha perdoado? Alimenta alguma espécie de ódio ou desprezo, de tipo racial, religioso ou político? Pode acontecer que este sentimento se esconda sob o manto da virtude. Se for esse o caso, rasgue o manto e livre-se dessa coisa má que lhe está envenenando a vida. Seu coração abriga alguma espécie de ciúme? Pode ser algo pessoal ou profissional. Este sentimento odioso é bem mais comum do que as pessoas civilizadas costumam admitir. Se esse for o caso, expulse a qualquer custo este sentimento. Algum arrependimento sentimental ou desejo do impossível? Se assim for, pense que, como um ser imortal e sob o domínio espiritual do Filho de Deus, nada de bom está fora do seu alcance. Não perca mais tempo chorando o que passou, mas procure tornar o presente e o futuro uma esplêndida realização de todos os seus mais caros desejos. remorsos por erros passados? Lembre-se de que o remorso, ao contrário do arrependimento, é apenas uma forma de orgulho espiritual. Deleitar-se nele, como fazem algumas pessoas, é atrair o amor e o perdão divinos. Pois Deus nos diz, Olhai que hei chegado o dia da salvação, olhai como transformo todas as coisas em novas, não é possível que uma procura sincera da verdade e da justiça, desde que perseverante, não seja coroada com sucesso. Deus não é enganado, nem engana seus filhos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. O ponto que o cristão científico precisa observar é que a importância vital do princípio anunciado nesta bem-aventurança está em sua aplicação à esfera do pensamento. O que realmente importa é que a pessoa seja misericordiosa em sua maneira de pensar. boas ações acopladas a maus pensamentos são simples hipocrisia, ditada pelo medo ou pelo desejo de sobressair, ou por qualquer outro motivo. São mentiras que não abençoam nem a quem as faz, nem a quem as recebe. Por outro lado, o pensar bem sobre nossos semelhantes os abençoa espiritual, mental e materialmente, ao mesmo tempo que também nos abençoa. Sejamos misericordiosos ao julgar mentalmente nossos irmãos, porque na verdade somos todos um só, e quanto mais profundamente nosso irmão parece errar, mais é urgente nossa necessidade de ajudá-lo com o pensamento certo e tornar-lhe mais fácil libertar-se. Você que compreende o poder da ideia espiritual, da verdade de Cristo, tem uma responsabilidade que outros não têm. Procure não fugir a ela. Quando os erros de seus semelhantes lhe chegarem aos ouvidos, lembre-se de que o Cristo que há dentro dele está pedindo ajuda a você, que está iluminado e seja misericordioso. Por sermos todos um só de fato e de verdade, partes componentes da roupagem viva de Deus, você acabará recebendo o mesmo tratamento que dá aos outros, receberá a mesma ajuda piedosa quando precisar daqueles que estiverem em condições de lhe dar a mão. Acima de tudo é verdade que, ao libertar os outros do peso da sua condenação, você torna possível absorver-se a si mesmo da autocondenação. Frase ainda está aqui. Não é possível que uma procura sincera da verdade e da justiça, desde que perseverante, não seja coroada com sucesso. Locução Anderson Motreanjo Gratitude Life. Um jeito suave de viver e conquistar seus sonhos. Mais informações na descrição desse vídeo. Tchau.